E aí galerinha do canal Veroz e Tecnológicos, tudo certo? Meu nome é Patrick e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as montadoras 100% brasileiras que não deram certo. E por que eu vou falar desse tema? São poucas pessoas que sabem, mas o Brasil já teve suas montadoras 100% brasileiras. E pra começar, roda a vinheta. Pessoal, conforme eu já falei antes, nesse vídeo eu quero falar de duas montadoras 100% brasileiras que não deram certo por aqui. E fecharam infelizmente suas portas. A primeira que vou falar é a indústria brasileira de automóveis presidente, a IBAP. A IBAP foi fundada em 1963 por Nelson Fernandes no Riacho Grande em São Bernardo do Campo. No início a IBAP só contava com 120 funcionários. E eles tinham benefícios como título de propriedade da IBAP, participação na diretoria da empresa, descontos na compra de automóveis e preferência para serem revendedores. O senhor Fernandes tinha o sonho de criar carros modernos e com projetos 100% brasileiros. Mas infelizmente por força maior, a IBAP fechou as portas em 1965. Em dois anos apenas, a IBAP teve cinco modelos protótipos, que se chamava Democrata. Esses modelos nem chegaram a ser produzidos em linha. Infelizmente, a produção do primeiro carro totalmente brasileiro não aconteceu desta vez. Vejam algumas imagens do Democrata. E aí pessoal, gostaram? Bom, a segunda fabricante de automóveis brasileiro foi criada pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, a Gurgel Motors SA. O senhor Gurgel montou em 1969, na Avenida do Cursino, em São Paulo, a fábrica que levava seu nome. E que em 1975 mudou a sede para Rio Claro, no interior de São Paulo. A montadora do senhor Gurgel produziu aproximadamente 30 mil veículos durante 27 anos, fechando as portas em 1996. A montadora chegou a ter 1.150 funcionários. E vejam agora alguns carros feitos pela Gurgel. É isso aí pessoal, gostaram do vídeo? De tudo que eu apresentei neste vídeo, para vocês, o que eu mais gostei, que eu achei curioso, foi saber que o senhor Gurgel lançou em 1987 um carro com o nome de Senna. A sigla para Carro Econômico Nacional. O carro foi projetado para ser o veículo mais barato vendido no Brasil. O Senna era pequeno, frágil e usava motores VW, modificados 2 cilindros 650 cm³, com 26 cv, 800 cm³, com 32 cv, refrigerados a água. Na época diziam que era motor de Fusca 1200 ou 1300, cortados ao meio. Isso era uma mentira. O nome Senna, por sua vez, foi alvo de conflito com a família do piloto brasileiro Ayrton Senna. Em 1988, saía o Senna e surgiu o icônico BR-800. O número foi devido a cilindrada no motor. E por hoje é só galera, espero que tenham gostado. Deixem um like e fui. O número foi.